e me explica uma coisa a gente vai enxergar na questão dos jogos pro PCD mas por que que você foi jogar Minecraft? Era porque todo mundo jogava ou tinha uma coisa especial? é um jogo tipo assim, muito como é que fala? não é nostálgico mas é um jogo muito simbólico foi o primeiro tipo de conteúdo que eu comecei a consumir eu ouvi falar do Minecraft na escola, aí meu notebook não rodava Minecraft, porque é uma notebook que não rodava Java na época então eu comecei a acompanhar os streamers, o Venac Extreme coisas de nerd e tal aí depois eu dei uma enjoada de Minecraft, aí tipo eu posso falar com muita certeza que as minhas mais inspirações são a Malena e o Rato Boa Chudo como criador de conteúdo e até a própria Ubisoft ela me ajudou a crescer muito nesse meio antes de eu ser o Machadinho, sabe? eles gravaram um vídeo comigo invadindo a minha casa lá em 2015 aí a Malena veio na minha casa me deu presente de Natal sabe? então foi algo muito nostálgico e muito simbólico assim pra mim sabe? sabe? tá? tá?